Eu tô aqui na Mojos, né? E hoje eu já vou começar a semana com o unboxing, de novo, né? De novidade eu tenho um cooler da Cooler Master, o TPC812 E esse cooler aqui, ele é compatível com todas as plataformas mais atuais Inclusive o 775, olha a caixinha é pesadinha Dá pra gente imaginar que o cooler é massivo, né? A foto dele aqui, ó, estilo torre, né? E agora vamos dar uma olhada aqui, olha As especificações do cooler, meu Eu vou aproximar aqui pra vocês darem uma olhada São 6 hash pipes, de 6mm cada um Acompanha um fã de 120, vezes 120, vezes 25 Quer dizer, um fã normal, né? De 120, né? A velocidade dele é de 600 a 2400 RPM Uma variação de 10% E o CFM dele é de 19.17 até 86.15, também variando 10%, né? Ah, e os decibeis, ó, 19 a 40 É, em full ele é um pouco barulhento, sim Esse tipo de fã aqui em full, ele é barulhento Ainda mais nessa velocidade, né? Porque ele é de 25mm Olha aí, e aqui atrás, ó, tem uma ilustração aqui O vapor chamber Além do redpipe, esse cooler aqui, ele usa também a tecnologia de vapor chamber O ar Aliás, desculpa O calor vai subir pelo vapor chamber Só que ele não vai retornar pelo mesmo caminho Ele vai retornar pelas paredes Ele vai fazer esse movimento Sobe e desce pela parede Depois ele volta a subir de novo, que vai esquentar E vai ficar nessa aí direto, né, meu? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce É, dezesseis centímetros de altura Até o redpipe, meu Que é a cabecinha dele lá em cima, né? Bati o olho e já gostei, meu Ele é protegido por uma espuma Mandou bem, hein, Cooler Master? Bem mesmo, hein? Esse aqui, ó É o manual e tal, né? Bem ilustrado Bem ilustrado mesmo A instalação dele não é difícil Porque ele tem o backplate e tal, né? É só você escolher a plataforma que você vai usar e tal Se você tiver dúvida Na hora de montar Dá uma olhada no manual Mais alguma coisa aqui Não Esse aqui é pra você Fixar o cooler, né? Olha, ele tem uma travinha Esse aqui é o AM2 AM3 e tal, do AMD, né? Mais uma vez Ele vai parar Na posição Que é a do Intel, no caso, seria, né? Esse aqui é suporte pra fan Um conector Esse aqui é um alongador, né, meu Tem um Um fuzil dentro dele, ó Esse aqui é pra não vibrar o fan, né? E os parafusos, meu Eu não vou tirar pra fora Depois eu vou ter que colocar de novo Mas os parafusos, tal Tem até uma pastinha, né? Beleza E agora Vamos tirar o O dissipador Ah, eu tenho uma barra Que tem medo aqui ainda Esse aqui é a garantia Tal, né? O que que é a garantia? Cobre e tal, né? Ele tá muito bem encaixado aqui Nessa espuma Uma boa, hein? O cooler mato é boa mesmo, cara Ó Ele vem encaixadinho aqui e tal Bonitinho, né? Quer dizer que Se chegar a cair Tem a caixa A caixa já é dura, né, meu E com isso aqui ainda, meu Pode cair assim e tal Que não vai danificar o cooler, não A não ser que seja uma porrada muito forte, né? Tá escrito o cooler master Os headpipes O final deles, né? E o vapor chamber Olha, o O headpipe é em um Agora o vapor chamber Ele é separado Porque Que nem, né? Ele vai pra um lado E volta pelo outro Então quer dizer que ele tem que Fazer esse caminho, né? Aqui é onde vai esquentar Ele vai subir pelo lado quente Tal, tal Aqui não ia ter sentido Se não ele ia subir pelos dois lados Descer Olha, eu não sei como é que funciona direito Mas Pra cooler master ter feito isso aqui Não ter feito uma peça só Tem algum sentido, né? Porque ele começa aqui E ele tem que subir e tal, né? Sobe e desce Sobe e desce Aqui Do outro lado a mesma coisa Sobe e desce Sobe e desce, né? Por isso Que ele é dividido em dois Aqui as aletas do radiador, né? Meu, o radiador é grande mesmo, hein? Na caixa estava escrito Que ele pesa 800 e poucas gramas Só o radiador Mais cento e poucas gramas Do 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 fã Quer dizer que ele tem quase um quilo Olha, espelho não é, né, meu? Mas Ela é bem feita, hein? Niquelado e tal, né, meu? E o fãzão dele? Ah, então quer dizer que o outro Se você quiser colocar dois fãs, né, meu? É aqui, ó Coloca tal, né? E prende o fã Ó Isso aqui não serve só pra fãs de De vinte e cinco milímetros de largura, não Pode ser os fãzões mais nervosos No caso, sendo os de trinta e oito, meu Eu tenho um aqui, ó Olha aqui, ó O meu sonho é esse, né? Vamos ver qual é que é, meu Assim e tal Aí você prende ele nos parafusos e usa Ah, meu Curti, hein? Curti mesmo, hein? Certo? Então quer dizer que Qualquer fã de cento e vinte, meu Vai servir nesse Nesse Radiador aqui Mas no fã quadrado, não redondo, né? Apesar de ele ser que nem Apesar de ele ser Compatível com qualquer plataforma Mais atual, né? Tem que ver se a placa-mãe também exporta esse fã, né? Porque é difícil, meu Um fã que seja de cem por cento Compatível com tudo que existe, meu Também, né, meu Queria Ele é tipo torre, né? Hoje as fabricantes não tem muito o que inovar Pelo menos no design O que muitas fazem É pegar um torre desse aqui Cortar no meio aqui Fazer assim Ah, ficou em V Ou dividir em mais setores, né? Ou pegar E deixar assim o fã Aqui os redpipes Descem aqui pra cá Fazer redondo As almas costumam fazer os fãs delas redondo Mas é, é, é Não tem muito o que inovar, não Eles tem que procurar usar Materiais que Sejam mais Que apresentem mais desempenho Ou colocar, tipo, esse Vapor Chamber Aqui Não tem muito por onde fugir, né, meu Ainda mais que É Cooler do tipo torre Ele tem mais desempenho também, né? E aqui na Na pá do fã também Tem escrito Cooler Master É, bem na hora, hein, meu Curti Bom, seguinte Eu vou testar ele Depois Depois que eu tirar as minhas conclusões Eu posto lá no fórum Beleza? Bom Eu acho que é isso, então, né, meu Primeiro é o bloco da semana Tá chovendo pra caramba hoje Só que tem mais coisa pra mostrar ainda, hein Coisa da hora, hein Então fiquem Tunados aí No, no, no No canal aí E até a próxima, hein, galera Muito obrigado de novo E vou indo nessa, amor Falou, hein